Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Dei. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha de uma pessoa que eu gosto muito e não é a primeira vez que ela aparece aqui. O livro é esse daqui, da Cris Guerra, Procurar o Amor em Jardim de Cactus, da editora Gulliver. Gente, sério, aí aqui atrás tem uma foto dela linda e um texto de Humberto Werneck. Eu não sei nem por onde que eu começo a falar desse livro, porque é muito amor. Pra começar, está autografado, lógico. E o mais legal é o seguinte, gente, deixa eu mostrar aqui, já tô me embolando toda. Já tem resenha no canal desse livro dela, que também está autografado. E o Modo Intuitivo é que foi a primeira resenha do canal. Pensa, que tragédia, tava toda quadrada, séria, sozinha lá gravando. E aí também tá autografado. E quando eu comprei esse daqui, quem pegou esse autógrafo de canal foi meu primo, o Rogério, lá em Belurizú. Então eu não conheço Cris Guerra pessoalmente, se Deus quiser eu vou conhecer em breve. E aí, quando eu comprei esse daqui na pré-venda autografado pela editora, eu achei o máximo porque ela lembrou de mim e ela colocou. Eu acho que eu falei isso no vídeo de recebidos. Com um abraço em dobro por mais este encontro. Então, assim, eu e a Cris, a gente tem uma pré-conexão com o conto do meu livro e tal. Eu acabei escrevendo o livro por causa de uma ideia, de um bate-papo imaginado que eu tive com ela. E desenrolou e foi isso tudo aí que aconteceu. Então, gente, vamos falar desse livro em si. Gente, pensa num livro que, ai, sério, eu vou ficar aqui meia hora falando, ai, que lindo, que lindo, que lindo. Mas, assim, a Cris, nesse livro aqui, principalmente, já mostra muito disso. Ela tem uma conexão tão profunda com palavras que você, assim, sério, é inexplicável. É como se as palavras dançassem, sabe? Ela traduz sentimentos, coisas que a gente nunca pensou de uma forma fantástica. Eu te mostrei na diagramação. Tem algumas páginas presas aí na parte de trás da página. Tem uns cartuzinhos. Nossa, cadê? Aqui também tem. E depois vem um índice. E aí cada coisa. E o que que acontece, gente? É um livro de crônicas. Sabe um livro de crônicas que eu mostro pra vocês? Não sei se vai tardar pra mostrar direitinho. Quase todas as crônicas eu tive que passar um marca-texto. Porque, assim, sério, são poucas as crônicas que eu não marquei alguma coisa. Porque ela fala de amor com medo de amar. Amor que não conhece o amor. Ela fala de umas coisas que é tão profundo. Ela traduz tanta coisa que a gente às vezes sente, mas não percebia. Olha que lindo esse aqui, gente. É o texto que fala meu pai e meu filho. Nossa, só de pensar, ela vai tentar chorar com os outros. Aí no final ela fala, meu pai me deu as asas. Meu filho me empurrou pra voar. Gente, sério, dá pra você ficar assim meia hora refletindo só essa frase. Então, assim. Aí teve alguns que eu fiz isso aqui, gente. Ó, para não viver de luto. Eu marquei o texto, o título, sabe por quê? Porque a minha ideia era marcar o texto todo. Então, tipo, o que tá marcado o título é aquele coisinho que, na hora que pegar, tem que ler o texto todo. De tão... Gente, eu realmente, eu acho que eu poderia folhear o livro todo pra vocês verem o que eu tô falando. De como que é... Ele é o tipo de livro que dá vontade de, sabe o quê? Presentear. E eu pretendo dar presentear algumas pessoas com ele porque... Você dá esse aqui de presente pra alguém e a pessoa sentir o que eu senti lendo... Gente, eu acho que é o maior presente que eu posso dar pra alguém porque é uma coisa maravilhosa. E o mais legal é, o fato de ser crônica, gente, é aquela coisa. Infelizmente, ah, brasileiro não lê muito, não lê muito, não lê muito. Então, beleza, gente. Duas páginas por dia. Você pega um livro desse aqui, que seja... Ah, eu não tenho tempo por final de semana. Ler uma crônica por domingo. Eu tenho certeza. Ah, quantas crônicas são total? Nem sei quanto tempo eu tenho. Mas, cadê o... Ah, não tem número, mas... Se você pegar um livro desse e ler uma crônica por domingo, eu tenho certeza que o seu ano vai ser muito mais bonito. Sério, é um livro que com certeza tá na minha lista de muitos, muito, muito recomendável e presenteável. Beleza? No mais, eu acho que é só. Se eu ficar falando aqui, só vou ficar falando que lindo, que lindo, que lindo, que intenso, que romântico, que... Porque Cris Guerra, ela tem essa capacidade de transformar em palavras... Ah, sério, vamos encerrar a resenha, porque senão eu vou ficar aqui, repetindo, repetindo. Sou muito fã. Inclusive, ela tá lançando um livro novo sobre maternidade. Que possivelmente eu devo comprar, por ser Cris Guerra falando. Então, assim, gosto muito do que ela produz e é isso. Chega de falar. No mais, gente, é isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos pra levar amor e cactos para as pessoas. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.